já que você é bom de conta é... um tifo dois tifo, três tifo tifo, tifo, tifo tifo, tifo quantos te fudeu? como é? quantos te fudeu? vai te lascar, feia da puta tu é beijo, e foi esse feia da puta que mandava fazer? diga ele que vai se lascar para casa do caralho quem te fudeu foi a mãe dele viu? quem te fudeu foi a mãe dele viu? e dessas perguntas aí diga ele diga ele que tire o meu nome de lá não acompanhe mais não acompanhe mais o canal não, diga ele que vai se arrombar para uma casa da porra ah, se lascar para lá, ele com você com tudo será que vocês estão combinados é? não, tem combinado aqui não, negão, o que é isso? vocês estão, isso é filho de vocês, não é? ah, se lascar para uma porra, rebote porra vamos embora, depois é que dá meu segredo vamos embora para casa da porra o nego ficou bravo tira a minha mãe do barril, viu? tira, tira, tira vamos embora para o problema hahaha e aí